Bom dia, estamos aqui no Shopping Guatemi, que é um dos pontos da vacinação drive-thru, você vê que tem muitos carros já aqui, uma ótima iniciativa, mas hoje nós vamos falar uma história bem interessante nessa época de quarentena, vamos lá! A história de hoje é sobre o homem que menosprezou o vírus, muitos aqui de vocês sabem que eu sou médico, e sou um amante incondicional da medicina, mas eu também sou fascinado pela história, com a medicina a gente pode ajudar no hoje e no amanhã, cuidando das pessoas, mas com a história nós também podemos sempre, sempre aprender, e assim como na medicina, a história quase sempre se repete, mas as pessoas às vezes teemam em se esquecer do passado, repetindo, infelizmente, os mesmos erros no presente. Então, a coluna do também amante, apaixonado pela história, Eduardo Bueno, também conhecido como Peninha, no jornal Zero Hora, lá de Porto Alegre, foi uma coluna fantástica, a gente pode aprender muito com a pandemia da gripe espanhola, eu até já fiz vídeo aqui nesse canal, que assolou o mundo em 1918 e 1919, então vou ler aqui para vocês a coluna, um homem virulento, foi um pronunciamento desastroso, veio na contramão da ciência, afrontou o bom senso, atacou a imprensa, menosprezou a pandemia, e é claro, ofendeu a inteligência dos ouvintes, só poderia marcar o início do fim, e a morte política do sujeito, que, mesmo em meio a gravíssima crise de saúde pública, fora capaz de pronunciar palavras tão despropositadas, até quem não desconhecia, o despreparo e o destempero do chefe, surpreendeu-se com mais aquela demonstração pública de estupidez, tão logo terminou o pronunciamento, as notícias se espalharam, com a rapidez do vírus, e o povo foi às janelas, bater panelas, exigindo o afastamento daquela criatura, uma semana ainda se passaria, mas ao raiar do sétimo dia, ele enfim caiu, aconteceu de verdade, foi assim, na esteira da primeira guerra mundial, a gripe espanhola, disseminou-se com uma ferocidade letal, pelo planeta, o vírus chegou ao Brasil, a bordo do navio inglês, SS Demerara, que após escala no Recife, aportou no Rio de Janeiro, em 21 de setembro de 1918, em uma semana, já eram mais de mil, os infectados, então, no dia 10 de outubro, com o caos e o pânico, se alastrando pela capital federal, o diretor-geral, de saúde pública, que era o então ministro da saúde, nos dias de hoje, convocou a comunidade médica, e a imprensa, para um pronunciamento, na academia nacional, nacional de medicina, para a surpresa geral, ele pôs-se a defender, a benignidade, da gripe, ele disse com todas as letras, abre aspas, trata-se de influência pura, não, a influência espanhola, ou seja, ele disse, que era uma gripezinha, os cientistas, se arrepiaram, mas ele prosseguiu, abre aspas, o sensacionalismo da imprensa, em seu vil afã, de vender jornais, amplifica o pânico irresponsavelmente, fecha aspas, mas, e as 20 mil pessoas, já contaminadas, só no Rio de Janeiro, perguntaram para ele, aí ele respondeu, números infundados, sem comprovação, mas, insistiu um repórter, e quanto ao fato, de ele, Said, ter requisitado, a única lancha, da capitania, para que um dos seus amigos, retirasse pessoa, de sua amizade, do vapor, Itasurusê, que a portara, na Guanabara, antes que os inspetores, da profilaxia dos portos, pudessem, expurgar o navio, e isolar, os doentes, foi a gota d'água, Said, encerrou, o encontro, e deixou a academia de ciências, em 17 de outubro de 1918, atendendo ao clamor popular, e a indignação da classe médica, e aos alertas da imprensa, o presidente, então, na época, Wenceslau Brás, chamou Carlos Said, ao palácio do catete, e o demitiu sumariamente, antes de retirar-se, para submergir, na história nacional, da infâmia, Said, fez um último alerta, ao presidente Wenceslau Brás, abre aspas, a melhor forma, de combater, essa epidemia, no Brasil, é fazer calar, a imprensa sensacionalista, fecha aspas, um homem virulento, resgatado agora, da lata de lixo, da história, para onde, em breve, voltará, quem sabe, não, em má companhia, Eduardo Bueno, coluna semanal, que ele tem no jornal, Zero Hora, essa foi do dia 26, de março de 2020, então pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado, do vídeo de hoje, essa coluna, que está realmente fantástica, vou deixar o link, para a coluna, nos comentários, aí vocês podem acessar, o jornal Zero Hora, lá de Porto Alegre, então, aproveite a sua cidade, fique em casa, e se quiser fazer, atividades físicas, faça que nem eu, uma bicicleta, ou correndo, sozinho, está certo? Então é isso aí, vou colocar também, um vídeo, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que explica um pouquinho mais, sobre isso, tá bom? Vamos lá, poderia deixar de encerrar, esse vídeo também, agradecendo ao nosso ministro, da saúde, Mandetta, que está fazendo um papel, muito importante, no planejamento, e nas ações, contra essa pandemia, parabéns ministro, só está honrando, o juramento, que o senhor fez, parabéns! Legenda Adriana Zanotto